O Jair Bolsonaro continua rindo O Jair Bolsonaro continua sendo O Jair Bolsonaro, presidente é fato Alô, alô, Dias Toff, olha aquele abraço Rodrigo Maia e Alcolumbre, olha aquele abraço Alô, alô, Dias Toff, olha aquele abraço Rodrigo Maia e Alcolumbre, olha aquele abraço E no STF vem o Cássio Marques Que é só mais um ministro que mentiu no Lattes E a Globo desce o pau, fala mal do governo Alô, pro dólar e pro euro, saindo caro Diretoria do Flamengo é Bolsonaro Alô, pro dólar e pro euro, saindo caro Diretoria do Flamengo é Bolsonaro Alô, amigo Betis está E a Lava Jato, militante e derrotista E o Avatar, sua lobo, olha invasiva Mandam tuitaço, toda línguagem inclusiva Aquele abraço e briga com os companheiros Da mesma classe, vegano que salva o mundo Comendo alface, transgênero que é perfeito Como um disfarce, candidato a prefeito Diz a quem abrace E o Boulos continua fazendo ciranda Lá no jardim de infância é como um urso panda Enquanto lá em Brasília, o general Heleno Alô, voieira Helenão Velho obsceno Alô, tucano de São Paulo Sai do governo Alô, voieira Helenão Velho obsceno Alô, tucano de São Paulo Sai do governo Alô, a soja transgênica E o agronegócio Toda a igreja evangélica Reza um pai nosso A música sertaneja Brasil é nosso Jorge Lemão da cerveja E o gel em álcool Como eu sou professor Ensino remoto Pandemia pro leitor Não sabe o voto Quem sabe pra onde eu vou Não sei se eu volto Pra você que me escachou Diz Não mando a foto Eu não mando a foto não Eu queimo o filme Mas não mando a foto não Pode me cancelar Que eu não mando a foto Eu não mando a foto não Eu não mando a foto não